Galera, deixa eu mostrar para vocês Tiringa está chegando ali agora e ele não sabe Olha o que tem aqui embaixo Deixa eu ver se eu acho Ele está escondido aqui, ó Ali, ali, ó Olha lá dentro, ó Olha o que tem aqui, Tiringa está chegando Estava aqui, o André me gritou Que o bicho está morando aqui E aí? E aí? E aí que ele vai ficar virado na boba aí Corre aqui, negão, vem cá ligeirinho Tu não quer mais saber de nada aqui na chácara não, né? Não, eu estou na rua aí, está vendo uns negócios lá E chamar um menino para cortar um pé de colher E pôr um pé de palpinho lá Ah Aí, bom dia Bom dia, como é que está? Está bonzinho? Peça Deixa eu ter boa sorte Peça Deixa eu ter a minha sozinha Peça Deixa eu ter a minha sozinha E tem uma visita para você aí Eu não falei para você vir rápido Você demorou, pô Não, pô, mas na hora que você falou Eu digo que eu chego neste ano Aí vem quando chega ali nos gostos Estão parando virados na peste Uma amassada da peste, mano Que pararam Oxe Pararam, só que me conheceram e ainda ficaram tirando onda para tirar foto Aí me liberaram e eu vim embora Tem uma visita para você aí É o que? Uma visita Hã? Uma visita Visita boa? É, uma visita para você Uma visita Mas como é essa visita? Uma visita, veio um visitante aí, veio de longe para ver você aqui Sei lá Filma aí André Você está em casa? Foi tomar um banho ali para... Foi tomar um banho e está descansando Na verdade está descansando um pouquinho Está descansando Daqui a pouco chega aí Quer conhecer você? Não, mas aí tem que ser logo Tem que ser logo Tu menino vai... O menino vai limpar o pau aí e eu... Tenho que juntar Tem que ser logo Eu cheguei de tomar banho uma hora dessa, está descansando É diferente de tu Tu tomou banho já hoje? Eu cheguei bem de madrugada De madrugada... De madrugada... Tomei Estou dizendo a você, irmão Tu... Hã? Tu tomou banho? Epa Eu me levantar... Eu me levantar de madrugada para não tomar um banho Hã? Oxe Se você tiver dor muito doente Se tiver com febre ainda toma Porque é bom para aliviar Tu tomou banho? Hoje vai estar Quem mais toma aí, irmão Ó Tiringa, vem cá patrulha um negócio aqui Vem cá O que é? Peste cola? Olha aqui Olha que bonitinho unindo as galinhas Galera, agora eu vou de um negócio aqui, ó Olha a diferença de ovo de tamanho Mostra aqui, André Mostra aqui, ó Eita ovo arrombado mesmo Essa se arrombou, não foi não? Não, essa daí se lascou todinha Olha o tamanho Tu é doido Tem menor e tem maior É que elas botam ovo aqui Olha, olha as caixas aí, ó E na verdade Tem até uma galinha Que ela botou um ovo bem aqui, Tiringa, ó Tem uma galinha que botou um ovo por aqui Ah, está por aqui, ó Ih, entrou para aí, hein Ela botou ali em cima e o ovo escorregou para cá Ah, pois ela ia subir, porque ela mora Se ela entrar aí e se encaixar Ela se arromba todinha, não é? Oh? Tu acha? E aí ela, ela não dá ré A galinha não dá ré não? Ah, não Se ela é para entrar, ela vai Agora para dar ré, pode... Ah? Ah, ela se arromba, viu? Eu acho que ela não pega a mão Deixa a mão aqui, para pegar a galinha É, bota para... É mesmo pegar a mão Eu acho que ela fez a... É, veio a tu pegar Vamos fazer o seguinte Eu vou afastar o saco aqui e tu pega Vamos ajudar aqui, Tony? Vamos afastar o saco aqui, porque na verdade essa galinha... Não, ela aqui pega sem puxar o saco Pega aonde? Pega 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 uma porra Eu não pego? Homem do céu, não Pega não, pera aí, pera aí É verdadeira, ela não está choca Saco pesado da peste Ei, é sério Se ela te der um beliscão, você não aguenta não Eu estou falando sério, Tony Se ela te der um beliscão Se ela te der um beliscão, ela está morta Ela está impensada Ela vai então estar morta Eu falei que essa peste está... É sério, Tony, o beliscão dela dói porque só peste, é sério, Tony Bom, eu estou quase apegado É, mas então, é sério Ela está morta Está morta Galinha não gritou? Porque ela está chorando Olha que galinha tem para que está Olha, pega ela ali mais, Tony Pega ela ali Vai lá Não, você bota a mão desse lado aqui Porque ela pode querer voar É, pode ser... Ela está... Ah! Mas homem Oxi Oxi Que rapariga Você disse pegar... É, Tony, agora é sério, Tony Cuidado, que a mordida é feroz Ah, mas essa miséria veio para aqui Olha aí, olha Olha, Tiringa Me depõe Mata essa peste Mata? Mata Essa miséria está discriminada Da primeira... Da primeira quinta geração Essa peste aí Descriminada Agora lascou Mata essa miséria Mata por quê? Se deixar o alvo aí, ele... Betulinho Betulinho Ah, pois ele veio para cá dizendo que é seu amigo Ih, meu amigo Essa miséria é meu amigo Cuidado, Tony É sério, Tony Cuidado Espera aí, bota aqui Vê se ele enrola o caba aqui Se ele enrolar, ele fica Oh, mata essa desgraça E matar, rapaz Matar por quê? Leva Eu quero... Homem Cuidado de machucar o bichinho Puxa, filho da uma peste dizendo que era uma galinha Uma galinha Galinha Pode soltar Pode soltar Olha, oh, Tiringa, oh Fia a cara dessa desgraça Se ele está... Se ele, na minha opinião, está discriminado da... Do primeiro ao quinto Deu de um diabete 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 Por que está discriminado? Por que você não gosta? Porque essa peste é da mesma raça daqueles outros bichos Aqueles... De outros troços Que outros? É da mesma sangue, da mesma geração De que? Nós não tem outros parecidos com ele O que? Fedorento que são as peste Já está fedendo essa peste Tira essa miseridade de peste Porque o primato está um fedor da peste É da mesma raça daquele outro coitado Que coisa? Daquele do... Não tem outros parecidos assim com... Do mesmo jeito Que outra coisa? É a miséria do coitado do camambá Aquela peste Se eu pegar essa peste aí eu mato ele É da mesma família? É da mesma raça É a mesma coisa É uma pessoa parecida essas peste Eita peste Não é para cá não Que você vai me beliscar Me morder Bicho Feio da desgraça E aquela outra miséria que é feia Olha a orelha do bicho Sabe por que ela tem essa orelha? Não Por orelha não Para escutar melhor É porque tem tudo sem sol Eu tenho ódio Essa nação de bichos aí Que eu vou te falar com ele Mas por que tu tem ódio do bichinho? Eu vou pegar essa faca assim no pé do pescoço Eu não deixo uma peste Tu quer dar uma facada nele? Não deixo uma desgraça dessa Mas por que Tiringa? Essa raiva toda Isso aí é a mesma raça daquelas outras peste Isso é o mesmo sangue Que outras peste? Aquela coisa Ah Que outras peste? Aquele bicho Como é? Eu me esqueci do nome agora É aquele bicho lá? Sim É aquela peste lá O gambá? Sim Aquela miséria É a mesma raça É o mesmo sangue O mesmo sangue Agora é sério Olha que da hora galera Ô Tiringa Deixa eu falar uma coisa para você Tu falou que tu está discriminado ele para sexo e sem fim a mim Não Discriminado para sexo e sem fim a mim Deixa eu te falar uma coisa Esse bichinho aqui Ele é Ei Ei Foi embora Ei, pulou Eita Olha lá Ei, não Não manda Olha lá Vamos, vamos, vem Vem Vai embora Mata essa desgraça Mata Ah Deixa o bichinho embora Deixa ele embora Cadê ele Olha lá Deixa ele embora Ele é daqui Ele é morador daqui Ele é morador daqui Olha lá, olha Olha que da hora Depois que eu saio daqui aqui Eu trouxe uma porcaria Eu trouxe uma porcaria não Esse aí é um dos maiores controladores de pragas que existe Pelo amor de Deus, ele é galinha Olha, olha que da hora Olha que da hora Olha lá Ele vai caçar meio Eita Olha ele Dá um beliscão na cabeça dele, Tanhão De ele desmaiar Olha lá Olha lá Olha lá Muito bem Vai, vai Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha a briga boa Vai, Tanhão Vai acelerar Toma uma peste dessa Mata essa peste aí Que isso aí Isso aí Vai acabar com os ovos de galinha Com galinha com tudo Matar Olha lá Olha lá Olha lá Vai levar uma mordida Hehehe Não, ali é guerreiro, meu amigo Isso aí é uma raça, bichinho Isso aí é uma raça miserável Isso aí, né Olha lá, o bichinho foi embora Agora ele está salvo Porque ali o Tonhão não passa mais não Tiringa, deixa eu falar uma coisa para você Que você estava discriminando ele para cego sem fim, amém? Olha lá galera Ele está indo, ele vai sair lá por trás Olha lá Olha lá onde ele está indo Ele vai sair Ele veio por aqui, viu? Ele mora aí, porra Olha lá Olha onde ele está indo lá Ele vai passar perto do coelhinho Lá Olha o coelho Lá no finalzinho Dá para pegar? Olha lá Voltou Está voltando Olha ele encontrando Que ele veio assim Então vai Está fazendo musculamento É, esse musculamento é uma porra Ele está Lembrando que deixou os ovos Olha lá, vai subir Vai subir no muro agora Olha lá, olha lá Olha lá, subiu Ia peste, a miséria Subiu no muro lixo daquele, hein? Ele subiu pelo pau, porra Olha lá, olha Você não pegou o pau, ele fez o pulo Olha lá onde ele vai Em cima do muro Olha lá, desceu Pronto, ali agora ele está salvo, está bom? Deixa eu falar uma coisa para você Eu vou falar, galera Eu vou falar um pouco sobre esse aí O gambá, caçaco Muita, cada região chama de rabo de couro Rabo de couro Muitos confundem com ratão Com rato, chama ele de ratão Esse aí, Tiringa Ele tem o veneno O anti-veneno de cobra Ele come cobra A cobra pode morder ele Que ele não se envenena Ele não morde Ele não morre com mordida de cobra Para você ver que a praga é tão ruim Que nem cobra mata Aí por isso que é porra desse jeito Para tu ver que a Olha o fedor Olha o pavão Olha o pavão Olha a praga é tão ruim Que nem cobra mata Agora tu é tão ruim Que até Que tu mata o que nem cobra mata Tu está vendo como Tu ainda é pior do que ele Tu está vendo que tu quer matar ele E nem cobra mata e tu quer matar Ou seja, tu é pior do que ele Galera, esse aí é o gambá Ele, o veneno O anti-veneno sobre mordida de cobra É tirado do sangue dele Tem uma O Instituto Putantan Lá em São Paulo Fizeram umas pesquisas aí Vocês podem entrar na internet Vocês vão ver com mais precisão Que eu estou falando Que o veneno O soro antifítico Para mordida de cobra Vem do sangue desse bicho aí Ele come cobra Ele come escorpião Ele come várias situações E ele está aqui Onde ele vem ali Para fazer o que aqui Bebeu os outros De galinha Não deixamos Ele vem atrás de fazer amizade com você Ei, eu quero amizade com essa filha Por isso aí Olha, qualquer outro bicho Cobra Cobra é um bicho que eu não gosto dele Mas eu não mato Tu não mata? Mato não, cobra eu não mato não Eu deixo ela passar Se ela não vier para a riba dele Agora se vier para a riba dele Eu lasco com ela Agora se ela Vou lá na estrada dela Assim, bora Pode ir embora Agora Não tem piscica Agora Esse daí Aquele outro troço preto Se eu pegar Eu mato Porque tudo é uma raça só É um sangue só E por que essa raiva toda? Por que eu não gosto dele De jeito nenhum De jeito nenhum Não me une de jeito Depois de eu refugar Não tem mais acordo Esse daí está discriminado Da primeira Quinta geração Mas Está discriminado Para seco sem fim a mãe Não quero nem saber Se eu pegar ele eu mato E Paulinho E Paulinho Olha Que não sei fila da Fil de rapariga da festa Paulinho Gogó? Sim, fila da puta Paulinho Gogó Fila da puta É o que? Fila da puta Cono, filho de rapariga É o que? Cono, filho de rapariga Paulinho Gogó Que? E tem uma coisa Procura nunca você se encontrar comigo Viu, filho de rapariga Se você se encontrar Você vai ter uma conversa pesada Quem? Paulinho O miserável do Paulinho Gogó Se ele se encontrar comigo Você vai ver o resultado Quem? Pode ser dentro da igreja Pode ser dentro da Na porta da cadeira Ninguém Só faça abrir a porta e eu Entra para dentro Maio Dufinho aí Que é para ele deixar de ser sapato Olha o Lingogô Tu faz o que? Eu Neto da faca nela Meu babu Você é besta seu Porra Para com uma porra Sujou teu chapéu Sujou teu chapéu Quem? Quem? Quem amor E aí Tu sujou teu chapéu Não é que sapéu Ai Féu Ai Féu Ai Féu Ai Féu E é que Tu vai matar? Paulinho Gogó Aquele filho de rapariga Tu vai matar ele Se eu pegar ele Eu vou meter o ferro nele Vou deixar ele pipinar Nenhum Que ferro Aqui Aqui Como é que tu vai fazer Só assim Tum 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 E mexendo É para nem o cão do inferno Não sei lá se gostam dele É para ele aprender a botar a faca nela Botar a conversa mole nela E ele fez o que? Rapariga E ele fez o que? Eu não gosto dele Mas por que? Por que ele não gosta Porque ele gosta de piada E qual é a piada? Fala para Deus A conversa mole dele Qual? O que ele fez? Para tu não gostar dele O que ele fez de mal para tu? Ele está cantando mal daí com eu Eu não sei se eu sou Se eu sou cantor Nem Aquele corno também Não sei se ele é compositor de nada Que ele fez de rapariga E ele compositor Ele compunhetou o que? O que que ele compunhetou? Uma peste de uma música Que ele fez aí E como foi? E eu sei lá não aprendi não Não vi não E como é que tu tem raiva de tudo vivo? O que foi? Foi quem disseram Que ele fez uma música aí Não sei como Eu também não procurei não Porque eu já tenho raiva dele De que? Oh De Da peste Dessas misérais Dessas misérais Que eu Que está discriminado Está vendo? E se eu pegar o mal E foi o que? Diga Isso é Da peste Diga o que é isso Diga lá que está dando Você sabe Você sabe O que? Da peste de cu de gambá Aquele misérais Aquele filho de rapariga Mas deixa eu pegar Aquele que está dando peste Eu vou lascar com o culinho Ai 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 Vai lá filhão Vai lá filhão Vai lá filhão Ó Você com aquela peste com tudo Fala o que? Fala você arromba Fala a puta Fala a puta de paredes É lá em pé Ei Fala ai Paulinho Gogoque mandou ele Fala aqui a outra peste Valeu galera É nós Estamos juntos Vamos que vamos